Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats. Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Vim, bala o meu blank. Assistir, mano. Tem gente que, por exemplo, eu tenho certeza, tem, por exemplo, assistindo um flow da vida. Mano, tem um cara que eu não gosto? Mano, eu nem vou assistir. Porque eu não quero. Eu vou lá no episódio dos caras que não podem parar. Vou xingar os caras, porque eles chamaram... Bocha defeito. É, mano, só não assiste, mano. Mas eu acho que a pessoa que gasta esse tempo com você, ela quer atenção, porque... Mano, na moral, eu não vou gastar tempo com quem eu não gosto, mano. Eu não consigo entender qual parte desse incômodo que as galera tem que faz ela ter esse movimento, tá ligado? Tipo assim, ah, eu não gosto do mítico e... Ah, vamos lá. Seu cordo, sei lá. Eu respondi ontem um tweet. O cara falou assim, nossa, assistir pode pá, conseguir gostar menos do Igor e odiar mais o... O mítico. Aí eu falei assim, mano, para de ser trouxa. Pra que odiar? Pra que que você tá com ódio aí no coração, mano? Quem que odiar? Aí o outro cara me respondeu, nossa, mas não pode odiar? Eu falei, pode. Mas é bobeira. Pra que que você vai odiar? É perca de tempo. É perca de tempo. Tipo, você tá depositando energia que você podia tá depositando de outra forma na sua vida, mano. Tem um bagulho que resolve isso, mano. Parar de ler. Parar de ler comentário. Eu tô nesse trabalho. Eu sou o cara que fica lendo o chat quando é que tá rolando. Eu fico tipo, caralho, mano. O chat, vamos ser da hora. Vamos fazer... Eu tô vendo que não rola. Não tem como. Tipo assim, a galera confunde muito também assim, ah, os caras não querem receber crítica. É. Com você simplesmente tá dizendo, ô, mano, vamos ter mais educação, velho. É isso que eu quero. Tipo assim, qual é a sua crítica, então? Eu não gosto dele. A crítica do cara é, ah, porque isso aqui tá uma merda. E você tem que saber receber crítica. Tá uma merda no seu cu, velho. Não fode, mano. Vai se fuder, velho. É, porque ele ri alto. Tipo, vai se fuder. Eu vou parar de rir, então. Porque eu te incomodo. Porque eu dou risada, caralho. Falar que o bagulho é uma merda não é uma crítica, mano. Tá ligado? É, então vários pode pá, mano. Pode pá de duas horas. Sensacional. E eu que me apego, né? Eu tô aprendendo a desapegar. Fala comigo, eu tô... E aí o cara vai num trecho. Duas horas e meio pode pá, o cara... Na uma hora e quarenta e dois minutos, o convidado falou tal. Foi uma merda. Tipo, mano, duas horas de conversa da hora. E a gente se apega no bang. Me apego, mano. Eu tô aprendendo a isso. E eu me apeguei pra... Me apegava muito mais. Eu tô aprendendo. Tô nessa fase também, aprendendo. Eu tô aprendendo. Tentando me purificar disso. Eu troco muita ideia. Mas é bom você trocar com ideia com gente que já desapegou. Os caras do YouTube, meu, apanha muito já, né, mano? Eu desapeguei porque eu apanhei muito. Apanhei muito em 2015. Mas quando você... Demorou pra você desapegar, porque eu tô demorando. Ah, desapeguei em 2016, assim, depois que eu fiz um vídeo com o Júlio. É porque realmente os caras apanham muito, mano. Apanham. O Igão, eu imagino que apanhou pra caralho. Apanhei muito em conta do... De ser parceiro do Júlio, né? Os caras falaram, ah, você é a cópia do Júlio, cópia do Júlio. Aí foi aquilo que eu já tinha até dito aqui uma vez. Isso começou a me incomodar, porque eu falei assim, caralho, mano, se os caras falam, será que o Júlio acha isso? É. Porque se o meu brother achar isso, eu vou ficar mal. Se é um cara que eu não conheço, foda-se. Aí eu perguntei pra ele, ele falou, não para, mano. Se eu fizesse... Se você fizesse antes de mim, os caras falaram disso de mim, porque a gente é a mesma filha. Vive junto, fala as mesmas gírias. Aí ele falou assim, mano, aí na hora que ele me falou isso, eu falei, nossa, foda-se. Aí... Eu tô criando esse foda-se. Com o Igor, do Flo, você é uns caras que tipo, mano, não lê, mas eu falo, não, mas eu quero ler, porque eu quero ter o feedback da galera, porque é um projeto novo. Eu leio, mas não me afeta mais. É, eu dou uma passada. Tipo assim, o que eu costumo fazer é, eu começo a ler os comentários. Tipo, sai música nova da Okla, eu começo a ler. Vou lendo. Aí tem o primeiro comentário negativo, eu dou uma parada. Eu já falo assim, ah, não vou ler mais. Tipo assim, se ele é um, aí você já, aí você continua a ler, você vê mais um. Aí você vai caçar, né? Aí no quinto, você quer responder, aí você escreve 15 linhas, aquele bagulho que a gente falou, aí você apaga depois, mano, se eu escuto uma música que eu não gosto, eu passo. Eu falo, ah, essa musiquinha que ficou cansada. Mas não, tem gente que escuta a música no Spotify, vai lá te caçar na rede, você fala, porra dos, vai tomar no cu, olha essa música do caralho que você, que merda, tipo, mano. Não, mano, os caras, eu tô começando a ter mais hater agora na música também. Porque conforme você vai crescendo, mas entenda que você tá ficando maior, por isso. Já tem essa visão já, tipo, de certa forma, eu postei um bagulho desses dias atrás, né, em relação ao clã, a gente postou, não sei se foi em Fogo da Party, acho que foi em Fogo na Party, a gente postou a música e tava tendo uns comentários que dava pra notar que eram de pessoas que não conhecem trap, tá ligado? Aí eu, opa, isso é bom, mano. É, tamo furando bolha. Tamo furando bolha e, porra, tamo incomodando gente chata, com todo o respeito, mas, mano.